E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um de Rocket League Jogando em duplas, jovens, sim, estou jogando com uma galerita aqui E vamos que vamos, ranqueadinha Porque, cara, dupla, depois que eu joguei da última vez, eu realmente gostei pra caralho, assim Dá bastante espaço pra criação e tal Tem menos a cara de competitivo, né, que nem o 3x3 Mas, cara, me nasceu muito divertido E dá pra brincar um pouco mais, velho Então eu vou te falar que eu gostei pra caralho Ah, caralho, errei feio esse salto Ainda bem que eu tirei o outro braço aí do caminho Nossa, eu trombei o bala de duas vezes Caralho, eu ajudei muito hard nesse gol Aí, garoto Uou Muito bom, o aluque salvou a bola desde o gol já, velho Beleza, montamos mais esse contrato aqui Deixa eu descer e pegar esse Ah, garoto Vamos pra cima, time Ah, ele pegou Não, não, não pegou, não, não pegou, não, não Vai que ele dá, vai que ele dá, vai que ele dá Ah, empurra essa bola pra frente Vamos aqui agora Ai, meu Deus Muito boa a partida, muito boa Calma aí que eu tô com a barba toda desarrumada aqui, velho É agora É agora, jovens É agora, jovens Ah, no travessão Meu Deus Esse jogo é muito bom, né, parceiro Caralho Como eu curto Rocket League Ai, caralho, eu errei Puto, eu até de brilho o primeiro, mas o segundo eu não consegui A gente tá com o turbo bem recarregadão A chance ainda é boa É bacana Ai Consegui jogar essa pra gente? Não Vamos passar aqui e pegar esse turbo Ok Ai, consegui ajeitar um pouco pra cima Põe Garoto Dois Não, um a zero só Um a zero, caralho Mas a partida tá boa, é verdade A gente não fez aquele gol lá Porra, a partida tá bonita Tá bonita, jovens É bonita É bonita É bonita Eita, cuzão Vai ser, rapaz Beleza Um a zero Vamos pra cima Dois a dois A partida nunca tá facilmente decidida A gente precisa realmente estar presente em todos os jogados Meu brother chegou muito bem nessa bola Ele apretou pra frente do gol A bola está quicando A chance é realmente muito boa Garoto O Arrubier fez o gol Tá, todo mundo na jogada Foi linda Foi linda Foi linda Olha só isso Na moral Olha Olha que caos, velho Que caos É dois a zero, jovens Nossa senhora, como é bom, né, velho A gente voltar a ganhar essa bagagem Oh my Errei Deixa eu me abastecer aqui De torbes Você abastece de torbes Patofs De torbes Abastecido de torbes Vamos pra cima Beleza Segurei a bola aqui Lateral Opa Ai, consegui gibrar o cara Vamos por aqui agora Aqui, ó Ah, caralho Mas eu errei por um centímetro Tregos, jovens Lembrando Gostou de Rocket League? Quer mais vídeo? Taca o dedo no joinha Por quê? Nossa, eu quase salvei ainda Sério Eu quase salvei Foi por muito pouco Taca o dedo no joinha Porque é o que me motiva a trazer mais e mais conteúdo Se eu tivesse usado turbo um segundo de antes Eu teria chego Merda E é isso que me motiva a trazer mais e mais conteúdo Tá 2x1 A gente ainda está ganhando Mas essa bola aqui não é minha, velho Você tem que ir Ah Ah, não Mas o que o brother fez, velho? Por que ele não foi nessa bola? Porra, amigo Ah, porra, Ruvier Caralho Vacilou, velho Essa não foi a minha culpa, não Talvez eu devesse ter ficado mais aqui Ah, talvez eu devesse Mas não vem falar que a culpa é minha, não Puto, o cara não saiu com turbo Quis economizar turbo na porra da largada, velho Caralho, tio Tá me tirando Mas é que ele vai bater essa bola, com certeza Bola jogada pra frente de novo Tá 2x2 A partida está muito boa Vamos brilhar, velho Vamos brilhar Brilha para os foides Beleza Se a gente está sabendo que ele ia jogar pela parede O brother prepara Ai, garoto Eu não ganhei essa Caralho Vamos lá, velho O gol Ah Caralho Ah Ai, caralho O maluco me bateu, velho Eu fiz direitinho, mano Consegui dibrar o primeiro Ajeitar a bola na direção do gol Beleza Posicionamos Não arreviei Caralho Faz isso não, mano Eu não sei se o cara vai chegar na bola ou não Ai, cacete Eu tinha que ter pegado mais embaixo da bola Pra ela ir mais alta Mas tudo bem Calma que a chance ainda é boa Jogou pra atacar com a Rivier Ai, caralho Ai, meu Deus Não, tá na direção do gol Não, 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 não Não, não, não Ah Boa, garoto Nossa, essa bola não entrou por muito pouco, velho Ai, eu não consegui pegar essa muito bem Mas beleza, a bola tá no ataque Tá na defesa dos caras Tá no nosso ataque Ajeitamos a bola na direção do gol ali de novo Cai com o carro em pé Agora ficou uma bosta, hein Ah Ah Conseguimos segurar duas vezes a bola O Rivier O Rivier saiu pro contra-ataque A bola é boa Os caras estão deixando um goleiro, velho Por isso que tá tão difícil de fazer, velho Tá tão difícil de fazer E tá tão fácil de levar Ai, meu Deus Bola na parede A chance não é boa A chance não é nada boa Aliás, é boa pra eles Mas pra gente é péssima O Rivier Ai, caralho 3x2, rapaz Que partida, jovens Que partida Olha que chute, rapaz Que chute Vamos dar um nice shot pra ele Aqui, ó Mandou Benzão E a gente tá mandando 3x2 Essa bola aqui agora é minha Essa tem que ruxar Vamos ruxar loucamente aqui, ó Ganhei, rapaz Vem no corpo, monstro Bola pela lateral A gente se posicionou mais ou menos por aqui Agora aqui sim, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Foi muito quase, jovens A bola vai bater na parede Vai voltar ainda pro meu time? Será? Não voltou, não Voltou Voltou Boa, Rivier Eu vou tentar fazer o cruzamento pra ele, velho Pera Eu vou ter que fazer assim, ó Ai, ai Não vou conseguir Calma O brother chegou tirando pela parede A Rivier vai chegar batendo Chegou batendo muito bem Ai, caralho Eu queria pegar em cima dela Pra jogar ela pra direção no gol É agora É agora Kick final da bola Pelo amor de Deus Deixa essa bola encostar no chão Já sei, já sei Pá, mirei no cara E é isso aí Ganhamos mais uma Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito Duplas tá rolando, jovens Tá rolando Muito obrigado, galera Por ter assistido Espero vocês numa próxima Beijo, bobo Até a próxima Fui Pá